Então, o nosso programa de hoje, trazendo para vocês esta reportagem sobre a geração de empregos formais nos últimos seis meses. A expectativa é de que tenham sido gerados mais de 1,3 milhão de vagas, isso em todo o território nacional. O Piauí é apontado nestes dados como sendo o que possui o maior percentual de geração de empregos. Vamos acompanhar. 1,3 milhão de empregos formais foram abertos no Brasil em oito meses. Só em agosto foram 220.844 vagas. Os dados do Caged medem o nível de empregos com carteira assinada. O setor de serviços criou mais vagas no mês passado, quase 115 mil novos postos, impulsionado principalmente pelo final do ano. A indústria aparece em segundo lugar com quase 32 mil vagas e a agropecuária com quase 6 mil. Em 2023, a construção civil teve um resultado positivo. Ficou em segundo lugar em oito meses, com quase 223 mil vagas. Destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba. O Piauí, de acordo com a superintendência Cepro, teve o maior crescimento percentual de empregos formais no país no acumulado do ano. O índice é de 6,14%, se consolidando no topo do ranking nacional. Os números de emprego funcionam como um indicador de como está a economia do Estado. Então, se nós temos um crescimento, isso mostra que o Estado também está crescendo e está gerando oportunidades de emprego e renda. É a maior variação na geração de empregos formais no Brasil. Nós estamos observando que tem uma tendência de continuar a crescer nos próximos meses. Então, isso mostra, em primeiro lugar, a estabilidade da economia piauiense. Em segundo lugar, que nós estamos tendo efeitos de políticas de investimento, tanto de investimento quanto de incentivo para a economia piauiense que tem gerado esses empregos. Em oito meses de 2023, o Piauí teve 100.533 admissões e 81.262 desligamentos, gerando um saldo de 19.271 postos de trabalho. Então, dados positivos de geração de emprego em todo o país. O que a gente espera é que esses empregos se mantenham, que os números de informalidade caiam. E, como política pública, entre as principais políticas públicas apontadas, incentivadas pelo governo, está retirada dessas pessoas da informalidade, incentivando para que elas sejam microempreendedoras, pequenas, tenham suas pequenas empresas, e assim façam, entrem para o ramo da formalidade, ajudando, então, a economia a girar. Entre as principais entidades que contribuem para esse trabalho está o SEBRAE, a que nós precisamos também fazer este destaque. aqui.